Olá pessoal, eu vim oferecer para vocês a realização de um sonho, aprender a tocar violão do zero. Você que ainda vai comprar seu violão, que nunca tentou tocar, você vai conseguir tocar. Se você fizer os exercícios que eu te falo nos cursos, no material que eu montei, você começa a tocar a sua primeira música na primeira semana. Um curso simplificado do zero até você tocar na noite. Curso para iniciantes, tá bom? Onde tem dedilhado, batida, campo harmônico, troca de acordes na hora exata, afinação da sua voz, afinar o violão e muito mais. Técnica para fazer pestanas. Eu tenho outro curso que é todo de batidas. 50 batidas e os 5 shapes de escala pentatônica para você começar futuramente seus solos. Então tem o primeiro curso, tem o segundo curso que é o de batidas. E tenho também para você montar o seu repertório. Tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida. Tenho pastas com 50 músicas cifradas e vídeo de batida. E tenho o terceiro curso, que é todo de treinamento para você treinar tudo que existe no primeiro curso e no segundo curso. Você vai fazer o treinamento com facilidade. Tudo muito simplificado. Esse curso está sendo lançado agora, esse de treinamento, tá bom? Então você vai aprender lá, veja bem. Dedilhado universal. E batida percussiva. Desse tipo. Tudo que é batida, você vai aprender lá. E tudo que é tipo de dedilhado. E todos os tampos harmônicos. Ok? Muito fácil. Entre em contato no WhatsApp. E a gente passa todas as informações de como você compra, como você recebe. Tá? E também na descrição do vídeo, você vai encontrar o link onde você compra. No boleto e no cartão de crédito. Boleto e cartão de crédito. Tá bom? Fica à vontade. Faça essa visita aí na descrição do nosso vídeo. E o meu muito obrigado. Valeu. Olá pessoal, vamos tocar a música Serar, do Legião Urbana. De maneira bem simples, de maneira bem fácil. Uma música também foi gravada, essa música também foi gravada pela Joana. Grande sucesso. Música bonita. Essa música com Legião Urbana, eles deixaram no rock. Com a Simone, ela gravou uma pegada mais romântica. Das duas formas, ela é muito bonita. Eu vou deixar a forma mais simplificada pra você aqui. E eu escolhi aqui o tom, deixa eu ver aqui que tom mesmo que eu escolhi. Acho que foi o Dó. Foi. Um Dó maior. Pra deixar pra vocês aqui. É o seguinte. Muita gente conhece essa canção. Muita gente quer tocar essa música. Então, o que eu vou fazer aqui é um exercício que você deve fazer em casa pra aprender a tocar ela. E o que é isso? São repetições. Só se aprende a tocar com repetições. Sem repetições não tem como você aprender. Não fique aí tentando tocar uma música sem nunca ter tentado aprender ela. Fica impossível você tocar essa canção. Então, o que eu faço? Eu declamo a letra. Vou mudando os acordes. Você vai pegar a mudança de acorde na hora certa. Tá treinando teu ouvido pra sonoridade dos acordes. Teu compasso, tua coordenação. Eu vou deixar a batida pra você fazer com facilidade a batida mais simples pra ela. Peguei um campo harmônico bem fácil, que é o de Dó. E assim eu vou deixar. Bom, peço que você se inscreva no meu canal. Me siga no Instagram. Você deixa o teu like. Comenta. Se você quiser um curso onde você comece a tocar sua primeira canção nos primeiros três dias e tocar de ouvido, independente de cifra. Na descrição você compra esse curso e tem a oportunidade de comprar repertório, músicas cifradas com vídeo de batida pra fazer a portilha. Aí você tem um curso e tem um repertório do cantor que você conhece as canções. O que acontece? Você desenvolve numa velocidade monstruosa. Eu tenho um curso que me ensina. O que é acorde, o que é campo harmônico, batida, dedirado, tudo. E ainda tem um repertório de música cifrada do cantor que eu gosto, tá aqui na minha frente. Então não tem como você não tocar agora, gente. Entenda uma coisa. Todo sonho tem seus custos, todo sonho tem seus preços. Se você tem um sonho, vontade, você vai correr atrás e vai aprender. Entenda. Se você tem um sonho de ser médico, você pagou pra fazer uma faculdade. Por mais que você entendesse de medicina fora disso, mas tem que ter uma faculdade pra... E o que eu tô deixando pra você aqui não é um curso profissionalizante. É um curso pra você aprender a tocar violão nas suas brincadeiras, em casa, no seu aniversário, na beira do rio. É esse tipo de coisa, tá? Não é... Eu não tô profissionalizando ninguém. É ensinando você a tocar as canções que você ama, que você gosta, que você conhece, que são grandes sucessos. Como essa, né? A Legião. Aqui é uma música muito bonita. Você pegando aqui no Dó, ela vai pegar um Dó. Vai pegar um Sol maior. Um Lá menor, né? Que é o sexto grau com o Fá. Um Mi menor. Um Ré menor. Que é isso aqui. Isso aqui é campo harmônico de Dó, tá bom? Campo harmônico de Dó. Simplesmente isso. Você fez um Dó. Você fez um Sol. Você fez um Fá. Um Mi menor. Um Lá menor. Isso aqui é campo harmônico. Olha aí, Ré menor. Dó, Ré, Mi. Fá, Sol, Lá. Aqui só faltou o Si diminuto para completar o campo harmônico inteiro. Isso aqui é um tipo de música que ensina você a tocar. Porque ele te ensina o campo harmônico. Ó, o Dó, Ré menor, Mi menor. Fá, Sol, Lá menor, que é o sexto grau. Aí faltou só o Si diminuto para completar o campo harmônico inteiro do Dó. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai só subir um indicador de ser dois polegares. E declamar a atenção. Só isso aqui, ó. Tire suas mãos. Doutro Sol. De mim. Lá menor. Vamos de novo. Dó. Faça o Dó. Tire suas mãos. Sol. De mim. Lá menor. Eu não pertenço, Fá. A você. Dó. Ó, batidinha. Sobe o indicador de ser dois polegares. Não é me dominando, Sol. Assim. Lá menor. Se você vai, Fá. Me convencei. Dó. Vamos lá. Eu posso estar sozinho, Sol. Agora eu vou pro Lá menor do nada, assim, ó. Mas eu não sei muito bem aonde estou com o Fá. Eu faço um Lá menor de novo. Você pode até duvidar. Mi menor. Vou fazer um Fá de novo. Acho que isso não é... Se você quiser, você pode fazer aqui, ó. Fá. Acho que isso não é... Aí no Sol, amor. Tá vendo, ó. Acho que isso não é amor. Aí você faz o Fá. Isso vai ser cantado quatro vezes. Acho que isso não é amor. Tá? Aí você vem aqui, ó. No refrão. Sol. Será. Sol maior. Só imaginação. É menor. Aí de novo, Sol. Será. Só imaginação. É menor. E Sol. Será. Se tudo isso é em vão, era isso que eu ia dizer aqui, ó. Agora será. Sol. E vamos conseguir vencer Lá menor. Aí você vai fazendo o naquele vocalzinho. No Fá. No Sol. E vai voltar aqui no Dó. Fá. E Sol. Aí vem Lá. No Dó. Nós perderemos entre monstros. Nós perderemos. É. Nos perderemos. É isso aqui. Nos perderemos. Entre monstros. Do Dó. Para o Sol. Aí Lá menor. Da nossa própria Lá menor. Reação. Fá. Agora o Dó. Serão noites inteiras. Sol. Agora eu vou para o Lá menor. Agora eu vou para o Lá menor. Talvez por medo. Da escuridão. Fá. E vou lá no Dó. Ficamos acordados. Sol. Lá menor. Imaginando alguma solução. Fá. E o Lá menor. Para que esse nosso egoísmo em menor. Vou lá no Fá agora. Não destrua nosso coração. Assim vai fazer um Dó. Um Fá. Um Sol. Sol. Será. Só a imaginação. É menor. De novo. Sol. Será. Que nada vai acontecer. É menor. Será. Que tudo isso é em vão. É menor. É menos Sol. Será. Que vamos conseguir. É menor. Vencer. Lá menor. Aí você vai fazer um Fá. Um Sol. E volta no Dó. Brincar por aqui no Dó. Você vai no Sol. Se é sem querer. E a gente. Vai nos proteger. É menor. Dó. Será que vamos ter. E responder. Aí vem o Sol. Pelos erros. E você. E você. E você. Se você fizer isso, uma vez, duas vezes, três vezes, você vai tocar essa música. Agora, essa batida que eu fiz, que é o indicador subindo e dois de polegar descendo, você pode fazer, o indicador sobe e desce dois de polegar, com a palheta, a palheta sobe e desce duas, a palheta, se você quiser fazer ela também assim, o indicador desce e desce dois, também. A diferença é que quando você faz subindo e descendo dois de polegar, ela fica mais aguda, tá vendo? Quando você bate, ela tem mais grave, porque o indicador desce aqui, a quarta para baixo, batendo, então aparece mais grave. Quando você puxa, você vê que o agudo vem primeiro. Então, só isso, a questão é de o que você vai se adaptar primeiro, tá? Simplesmente isso, mas se você se adaptar primeiro e descer o indicador e dois de polegar, faça isso. Mas se você acha melhor subir e descer dois de polegar, faça isso. E vale você aprender a atração. A forma, o movimento dos dedos, se ele sobe ou se ele desce, não interessa muito. Essa questão de prática. O que interessa mais é a quantidade de batido. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Isso pode ser até com o polegar. Um, dois, três, um, dois, três, ó. Não importa, a batida é a mesma, o importante é a quantidade. Tá bom? Se você gostou, se inscreva e compartilhe o vídeo, tá? Deixa aí o teu comentário, me segue lá no Instagram e se quiser algum material nosso é só entrar em contato. Tanto pelo WhatsApp, como na descrição do vídeo. Aí com você, tá bom? Aí, um abraço e fique com Deus.